Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico, namastê pessoal, pessoal que me assiste na TV São Tomé das Letras, o pessoal da Karen, do Joel, a Estão Tomé, meu namastê a todos, aqueles que me acompanham depois na YouTube, também, namastê. Hoje eu vou falar de um tema interessante, curioso, sempre surge alguma coisinha diferente, a gente nunca pode dizer que a alfologia... A alfologia é uma coisa engraçada, ela nunca muda, assim, os casos, os relatos são sempre iguais, mas o que muda é a maneira como a gente vê a situação, por exemplo, o que muda é a nossa interpretação, porque ninguém sabe a verdade na verdade, tipo, quem é que fala a verdade? Eu falo assim, não sei quem falou a verdade, ninguém falou a verdade ainda, a gente não sabe qual é a verdade, mas em suma. Aí, por exemplo, você tem umas coisas incuriosas, né, eu acompanho muito aquele site OVNI Hoje, é um site muito bom, sobre ufologia, muito quente, né, hoje em dia você não precisa comprar revista, nada, tem tudo na internet, né, e esse OVNI Hoje, ele é muito bom, e aí eu encontrei um negócio muito curioso, inclusive, a própria revista, o próprio site OVNI Hoje não se responsabiliza por esse texto que tá aqui, que foi escrito por um sujeito, entendeu, que diz o nome dele, mas não diz de onde é, de onde veio, né, é como aquele, sei lá, certo, aquele oleká, né, quer dizer, o cara põe o nome lá, entendeu, mas você não sabe quem é, de onde vem, entendeu, mas tem um jeitão, o texto tem um jeitão de muito científico, escrito como se tivesse escrito por um psicólogo, inclusive quem for psicólogo, ou psicanalista, ou psiquiatra, eu gostaria que analisasse esse texto, entendeu, porque tem um rigor, uma coisa bem escrita, que chamou atenção, tanto do OVNI Hoje, como de mim, na hora que eu li, esse texto, ele vai, chama-se A Perspectiva Alienígena Sobre a Psicologia, ok, foi escrito por George, George, né, com G, George Lobuono, 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 tá um cara de nome falso, isso, George Lobuono, escreveu o segundo artigo para o site loclip.com, L-O-C-K-L-I-P, loclip.com, esse site eu olhei, é um site de curiosidades, tem assim, coisas assim, como vencer a celulite, como emagrecer, sabe aqueles sites de curiosidades, assim, que tem, nem é de ufologia, nem nada, o cara escreveu aquilo num contexto totalmente fora de contexto, entendeu, uma coisa muito estranha, o escrito dele, o, é meio sem perna em cabeça, mas é muito estranho o que ele fala, porque faz muito sentido, e aí ele escreve, eu vou ler para vocês na íntegra e a gente vai comentando, após anos de experiência com diferentes tipos de alienígenas, quando ele teve essa experiência, ou ele tirou da ufologia, vamos dizer que ele tirou da ufologia, podemos começar a fazer as definições sobre as perspectivas alienígenas sobre a psicologia, ou seja, ele vai fazer uma análise psicológica dos ETs, tá, o que estou para dizer, pode deixar alguns leitores desconfortáveis, mas direi mesmo assim, a primeira e mais importante distinção do tipo, tem a ver com a diferença entre as populações sexualmente reprodutivas, as sexuais, né, nesse caso a gente estaria se referindo aos reptilianos, aos pleiadianos, por exemplo, e aquelas que reproduzem por intermédio de clonagem, outros meios não sexuais, os seres não sexuais, quer dizer, seriam no caso os greys, né, essencialmente eles são clonados, né, toda a população alienígena com quem interagiu, interagiu, tem colocado ênfase forte e inequivocável na diferença entre os sexuais e os não sexuais, quer dizer, ele coloca que na base do comportamento de uma civilização está a questão de se um planeta se reproduz sexualmente ou não sexualmente, se ele se reproduz sexualmente, né, ele tem a questão de prole, de filho, então você tem a questão da superpopulação, você tem a questão que você tem na Terra, você tem a questão da minha família versus a sua, né, então você tem um planeta mais competitivo, mais agressivo, se for um planeta de seres clonados, como os greys, entendeu, você tem um controle social muito maior e uma paz, vamos dizer, muito maior, né, segundo esse autor, eu concordo, óbvio, a diferença entre os verdantes sexuais, subjugados, todavia agressivos e territoriais, ou seja, os seres sexuados, né, todos os seres sexuados, isso na natureza, isso não é só IT, isso pode ser pra, vale pra cachorro, pra leão, pra gato, né, ele tem uma disputa territorial, quer dizer, todo ser que reproduz, ele busca manter a sua prole bem, né, mas isso acaba sendo em detrimento das outras, né, por exemplo, porque você vê que gato, leão, quem tem gato sabe disso, leão também sabe disso, veterinário sabe disso, o gato ele mata a cria de um outro macho, se ele encontrar, se ele encontrar uma fêmea com gatinho, tanto que as fêmeas protegem os gatinhos, né, na verdade, o maior perigo pros gatinhos são os outros machos de outras, passar um outro gato que não tá castrado e que resolve matar aqueles gatinhos pra ela emprenhar de novo, pra ela ficar fértil de novo e emprenhar dele, e o leão faz isso, todo felino faz isso, quer dizer, o felino é o máximo do exemplo da competitividade entre animais, você fala assim, ah, animal é bonzinho um com o outro, aqui, ó, entendeu, isso é uma grande mentira, tá, isso é uma grande mentira, isso é uma grande fantasia do ser humano, que os animais se adoram, bota dois gatos que não se conhecem no meu apartamento, como eu já fiz, pra ver o que acontece, entendeu, então, por exemplo, no caso do gato, do felino, o macho, ele vê uma cria de gatinho, se não é dele, ele vai lá e mata na hora, entendeu, pra ele ter aquela fêmea, né, porque ela não vai estar disponível enquanto ela estiver cuidando dos bebês de outro, né, o mesmo é válido para os não sexuais, que tem interagido com humanos, entre as populações alienígenas, a distinção sexual versus a não sexual, é considerada importante, intrínseca para descartar as questões complexas de uma perspectiva não sexual básica, para ser um padrão universal, por que disso? porque o estilo de vida não sexual é mais internamente consistente e mais calmo ecologicamente, bom, mesmo no ser humano, né, a gente tem o conceito da castidade, os monges budistas, os padres católicos, teoricamente, né, são castos, ou as pessoas de mais idade, algumas pessoas de mais idade, né, ou, por exemplo, no meu caso, tomar floccetina, né, antidepressivo, que ele deixa a pessoa em muitos períodos sem sexualidade, praticamente, entendeu, sem interesse por esse assunto, muitos remédios fazem isso, muitos antidepressivos fazem isso, muitos remédios de outras naturezas fazem isso, a diminuição da libido, e a gente sabe que, por exemplo, que quando a pessoa não tem a libido, né, ou tem a libido diminuída drasticamente, né, ela fica, vai, vamos dizer, mais zen, tanto é assim que nos mosteiros tibetanos, um amigo meu esteve no mosteiro tibetano, e tinha a história da castidade, né, ele fala, ai meu Deus, vai ser difícil manter a castidade aqui, vai ser desse fim de mundo, eu estava no meio de uma montanha, aí ele fala assim, não, não vai ser difícil não, eles dão uma pílula para você de umas ervas lá, tibetanas, que deixam você sem desejo, entendeu, então no tempo que você estiver meditando, no tempo que você estiver em retiro, você não vai pensar naquilo, né, você só vai pensar naquilo quando o efeito daquela pílula passar, eles tomam explicitamente, intencionalmente, um remédio dessexualizante, entendeu, que vai facilitar esse trabalho, entendeu, porque por exemplo, você, você, que nem os padres católicos fazem, toma banho frio, essas coisas, a gente vê que não funciona, a pessoa, uma certa hora, porque não, né, como diziam os judeus lá naquele, assim, em um filme, acho que na última Tentação de Cristo, o esperma subiu a sua cabeça, né, quer dizer, o hormônio vai para o espaço, a pessoa fica louca, e começa a fazer besteira, fazer coisas, inclusive, graves, né, estuprar, zoofilia, pedofilia, coisas graves, né, coisas erradas, mais você tenta segurar um desejo, mais ele aflora com violência, fazendo coisas erradas, né, coisas redes sociais, né, aí coloca, o raciocínio não sexual é menos escorregadio, menos inclinado às armadilhas da procura do prazer, e especialmente racionalizações, menos distorcido pela necessidade de impressionar os outros, os não sexuais podem sustentar seus pensamentos de forma mais prolongada, e podem desenvolver os tipos de raciocínio mais afinados e detalhados, porque evidentemente quando você tem uma sexualidade forte, né, essa sexualidade te trai, ela te leva a fazer coisas bobas, né, por exemplo, um exemplo é quando você, por exemplo, sustenta uma prostituta, um prostituto, você gosta daquele prazer sexual, você sabe que aquela pessoa está te explorando, mas você não consegue parar de pagar, né, você é viciado naquilo, né, porque a sexualidade na verdade te domina, né, mas se você tiver a possibilidade de tomar, vamos supor, uma pílula, ou de ser um ser, no caso de já nascer como os greys, um ser não sexuado, né, essa, essa força não vai te pegar, né, você não vai ser dominado pelo desejo, e ninguém vai poder controlar você através do sexo, os não sexuais raramente apresentam risco à ecologia universal, por uma simples razão, eles podem planejar e controlar seus números em proporções condizentes com suas necessidades e recursos, enquanto isso, o que normalmente determina a quantidade da procriação sexual são os impulsos, o origem de solidão, as necessidades biológicas, em alguns casos, o medo de ameaças externas, uma necessidade de proteção, algumas vezes também, é claro, há um tipo presciente de amor na pequena belezinha futura, quer dizer, o homem sexuado, né, por que a gente chama os proletários de proletários, né, qual o sentido da palavra proletário, proletário é aquele que tem prole, né, prole, ou seja, os pobres, no século XVIII, XIX, XVII, até hoje, na verdade, são aqueles que não tem mais nada além de filhos, eles não tem propriedade, quando você tem filhos e não tem propriedade, você é um proletário, é o proletariado, ou seja, são pessoas que tem apenas a sua força de trabalho pra dar pro mundo, não tem nada pra se sustentar, não tem uma propriedade, não tem uma loja, não tem nada, então, por exemplo, quando essas pessoas são proletárias, né, elas geralmente tem filhos, pelo menos nos séculos passados, elas tinham filhos, porque não existia aposentadoria, então, não existia aposentadoria, elas contavam que os filhos iam cuidar delas na velhice, a única chance de você ser cuidado na velhice seria pela, até hoje também, na verdade, as aposentadorias no Brasil são pífias, né, então, as pessoas contam com os filhos, esperam que os filhos façam alguma coisa por elas, né, na verdade, nem sempre fazem, mas, em teoria, deveriam fazer, um bom filho faria, né, o amor para um bom alienígena é um tipo geral de interrelacionamento social, procura modesta por significado, em sua forma universal mais inteligente, ele acata a abertura, o desejo inspirado para sentir e para ajudar os outros seres, a forma que combina todas as outras mentes dentro de limites seguros, ele deliberadamente alcança as profundidades do sofrimento doloroso, para coletivamente levantar o afetado em direção a um tipo de compreensão mais avançado e transparente. Bom, aí ele está falando o seguinte, né, aí a gente tem que fazer uma distinção entre amor erótico, né, que, o amor erótico, o amor romântico, o amor universal, né, isso, os gregos já falavam disso, né, que existia a afrodite inferior, a afrodite superior e existia o amor universal, que é uma outra coisa, então, ele está falando que os ETs, geralmente tem, por exemplo, no caso dos Grays, eles estão capazes de sentir amor entre eles, né, ou talvez por outros seres, estender esse amor até por outras espécies mais frágeis, né, mas não o amor erótico, né, o amor erótico, ele é, ele é, na verdade, um amor de posse, e o amor romântico também é um amor de posse, né, com um elemento de agarramento, de proteção, de, 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 o que difere o amor erótico do amor romântico, na verdade, é o respeito que você tem pelo outro, né, quando você tem o amor romântico, você tem um respeito maior, uma elevação maior do outro, mas, na verdade, também é um amor de posse, né, ele pode ser um amor de posse considerado pela nossa sociedade um amor mais nobre do que o amor erótico, um amor mais válido do que o amor erótico, mas, na verdade, o amor romântico também é o amor de posse, também o amor da competição, também o amor da luta pela, pela propriedade do outro, né, pelo, pelo, ter o outro pra si, né, que é totalmente diferente daquilo que os hindus chamam de prema, ou, né, que é o amor universal, o amor por toda a vida, o amor por todos os seres, o amor que você tem por um cachorro sarnento, é o amor que você tem por um mendigo, é o amor que você tem pela pessoa que está precisando de uma ajuda, esse tipo de amor é um outro amor, né, esse é o amor universal, esses ETs tem, independente de ter ou não ter uma sexualidade, você pode ter esse tipo de amor, você ser frio ou ser generoso, não tem nada a ver com você ter uma sexualidade, né, vamos lá, tais alienígenas aceitam até mesmo humanos sexopositivos, ou seja, detentores de sexualidade, que podem ver através de si mesmo e se comportar de forma responsável, não é que todo ser sexuado é imbecil, né, ele não está dizendo isso, mesmo ser humano, por exemplo, ele pode ter uma evolução espiritual e ter uma sexualidade, a sexualidade é um instinto, é um fator da biologia dele, né, o tema sexual versus não sexual é recorrente, embora subjugado nas interações entre humanos e alienígenas, tem sido mencionado numa variedade de contextos, algumas vezes ele enquadra o criticismo alienígena sobre a violência e o excesso dos humanos, ou seja, no nosso auto-intelecto versus nossos impulsos animais, é engraçado que ele fala como se ele conhecesse os ETs e como se os ETs estivessem discutindo a natureza humana, então é muito interessante, esse cara deve ser um contatado magnífico, seja lá esse que existe o George Lobono, eu gostaria muito de conhecer, não é aquele George Bon Giovanni que tem as caras, aquele católico italiano, esse George Lobono ninguém sabe quem é, esse George, porque ele fala assim, por exemplo, que os ETs falam assim, por o ser humano ter uma sexualidade muito intensa, ele também tem uma agressividade muito intensa, ou seja, a gente disputa as fêmeas ou os machos, a gente disputa o sexo, a gente disputa a popularidade, a gente disputa a beleza, quer dizer, todos nós estamos nesse mundo nos comparando com alguém o tempo todo, então só por isso já é uma raça que nunca vai ser irmanada, o ser humano nunca vai ver o outro como irmão de verdade, se você, por exemplo, você é mais bonito que eu, você é mais bonito que você, você é mais inteligente que eu, meu pênis é maior que o seu, você é menor que o meu, você é mais gordo que eu, você é mais magro que eu, você é mais bonito que eu, você é mais jovem que eu, você é mais atlético que eu, você cata mais, você cata menos, quer dizer, esse tipo de pensamento está na cabeça do ser humano o tempo todo, no caso da mulher, meu peito, minha bunda, não sei o que, não sei o que, é mais bonita, não sei o que, meu cabelo, meu rosto, minha maquiagem, não sei o que, meu vestimento, meu Louis Vuitton, meu... todo o tempo você está pensando em alguma coisa que você está se comparando com alguém, então isso é típico do ser sexual, né, os greys não, os greys eles evoluem na unidade, eles tem que usar a mesma roupinha, a mesma carinha, porque eles não dão sexualidade, então eles vão brigar pelo quê, né, e ficam mexendo que nem formiga, né, todo mundo vai na mesma direção. Algumas vezes ele enquadra uma discussão de escapismo sexual que para os alienígenas está próximo de noções de ilusão do refúgio econômico. Algumas vezes termas sexuais versus não sexuais permeiam discussões sobre evolução e a dinâmica social avançada. Muito denso esse texto. Bom, o que ele quis dizer no caso é que o humano ele usa o sexo também como uma droga, né, o sexo pode ser uma força tão grande que ele pode inebriar alguém completamente, né, fazer você um escravo do sexo, mesmo como um escravo das drogas. Também é a força da sexualidade humana, né. Alienígenas hiperavançados dizem que seus planetas sofreram morte ecológica enquanto suas elites predatórias responsáveis por tais desastres continuaram suas aventuras até a morte de todas as formas de vida da sua superfície. Em alguns casos eles competiam por oportunidades sexuais até mesmo quando fugiam em refúgio subterrâneo. Quer dizer, essa natureza competitiva do homem ela não vai parar nem por causa de questões ecológicas nem nada. O ser humano continua. É muito difícil falar para o ser humano pare de procriar, entendeu? Ou reduz a sua procriação a níveis... Aquela coisa da política do único filho lá da China. É difícil chegar para as pessoas transgridem, né? Porque elas pensam em si. É difícil você falar para elas assim não, não faça isso não é bom planeta, né? E aí vai exaurindo os recursos do planeta o planeta fica despovoado ficando cansado até morrer. Por exemplo a gente vê ainda a questão dos combustíveis fósseis, né? Já existe na verdade uma tecnologia para você ter carros não com preço pagável, né? Um preço não aquele Ford que custa 40 mil 100 mil reais mas um carro que fosse popular e que e que fosse vamos dizer o carro que fosse que fosse vamos dizer pagável e que fosse elétrico que fosse solar que fosse sei lá né? mas a indústria petrolífera não deixa a indústria petrolífera retarda ela fica o gato subiu no telhado fica assim ela atarasando essa 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 progressão da substituição do veículo fóssil por outro então enquanto isso a terra vai ficando poluída sabe assim ah não mas o crescimento global não é real as pessoas ficam assim não o crescimento global não é real ah mas é real mas não é real mas é real mas não é real e o nível do mar está subindo e os tsunamis estão vindo e a terra está tremendo a terra está aquecendo não mas é real mas não é real é real não é real é uma farsa uma farsa não é uma farsa ah isso é natural isso não é natural as pessoas ficam nessa discussão bizantina né? enquanto isso as coisas vão acontecendo e enquanto isso a indústria petrolífera vai tocando entendeu? vai falar assim olha eu sou rico se acontecer o que acontecer com a terra eu moro num no único lugar da terra que não vai acontecer nada eles sabem muito bem onde é seguro na terra ah sei lá no Taopo Suíço nunca vai acontecer nada entendeu? então o resto do mundo que se lasque entendeu? se Nova York que o Janeiro inundar eles falam assim ah já não estou longe de lá faz tempo né? isso é o egoísmo natural do ser sexual né? ele nós somos seres sexuais nós somos animais né? nós e o corpo humano né? também com o reptiliano também na verdade entendeu? então somos seres que querem a sua primazia né? só que tem um limite né? tem o limite do sensato o ser humano não sabe ser sensato fala assim ó vamos parar com isso né? esses combustíveis fósseis não, não ainda tem por mais de 50 anos ah a gente achou não sei o que no fundo do mar tem por mais de 100 anos ah pra que fazer carro híbrido entendeu? ah entendeu? e aí vai né? você não consegue comprar um carro híbrido custa muito caro ainda né? e o carro totalmente elétrico nem existe né? no mercado que eu saiba temos no Brasil né? alguns alienígenas apresentam a seguinte questão se no futuro ou após morrer você puder escolher entre ingressar num tipo mais avançado de consciência universal ou continuar como um humano sexual poderia você afastar essa dimensão sexual para existir numa forma de vida mais elevada né? em outros tempos o tema sexual não sexual tem sido usado para enfatizar a intervenção agressiva pelos verdantes supostamente domina a população de alienígenas grays que é menor e independente não entendi nada mas você optaria por uma vida não sexual você gostaria de renascer num planeta não sexual você gostaria de ser um ser como o Grey um ser não sexual para ter a sua mente livre da sexualidade né? é uma questão interessante né? até que ponto por exemplo eu conheci um rapaz que ele queria que ele estudava no budismo né? e ele era muito mulherengo e ele chegou assim para mim e falou um negócio absurdo ele falou assim eu gostaria de ser cego para poder meditar melhor né? eu escrevia uma mulher gostosa e ele ficava ele não conseguia prestar atenção na meditação bobagem né? você é o que você é né? pra que negar sua natureza nesse ponto né? mas se você fosse um ser não sexual tanto ia fazer passar machos fêmeas na sua frente você não ia aliás não ia existir macho fêmea né? só existia clonagem então o outro ser é simplesmente um outro né? uma outra unidade da tua espécie né? que não te atrai nem te repele é simplesmente um amigo por ser da mesma espécie né? como dois animais castrados dois um boi castrado e uma um gato uma gata castrada são amiguinhos entendeu? né? nesse sentido eles não vão ter problemas de luta de disputa né? o que vocês acham disso? essa questão de que os Gray são uma raça frágil eu não concordo não sei onde ele colocou isso Gray ou Gray raça frágil não sei aí o OVNI hoje coloca não sei como o autor conseguiu anos de experiência com diferentes tipos de alienígenas mas mesmo assim alguma deformação parece fazer sentido pra mim faz muito sentido por isso que eu tô colocando aqui até num programa mais longo porque eu realmente fiquei encantado não entendi quem é esse George Olebono se alguém sabe quem é me diga eu não achei nenhuma referência a não ser o site onde esse cara com esse nome que eu acho que a Fausto colocou esse comentário ele deve ter contato com ET até pra saber a psicologia de ET é uma coisa muito profunda tá? deixo pra vocês essa análise eu acho que isso é uma informação preciosa sobre como que os ETs se diferenciam como que a sexualidade pode influenciar a evolução da espécie é ou não é? ok? é isso aí Chico Penteado do programa Diálogo Cósmico e Namastê ok?